Salve pessoal, sejam todos bem-vindos e vamos para o segundo dia do nosso trabalho no nosso supermercado e agora a gente acorda aqui recebendo uma notícia que despesas diárias você receberá contas diárias a partir de hoje certifique-se de pagar as contas usando o seu computador antes da data de vencimento ou elas serão pagas automaticamente, ou seja, não vale a pena pagar, deixa que debita e acabou a história quanto mais eletrodomésticos, mais caros serão as despesas beleza então, sabemos que vai ter custo a gente ainda sobrou alguns produtos do primeiro dia que a gente não vendeu tudo vamos ver aqui o que a gente precisa comprar eu não vou comprar muita... ah, quer saber uma coisa? Vou fazer o estoque de cereal, óleo, macarrão, pão de forma, farinha e açúcar 93, vamos comprar ficamos com 30 doletas e a gente tem um estoquezinho bacana agora de produtos, né? acho que é bom ter o estoque que aí a gente só vai repondo, né? aqui açúcar também ah, vem pra dentro da caixa eu tenho um problema de toque, né? eu gosto de deixar tudo organizadinho, bonitinho farinha se eu tivesse dinheiro se eu tivesse dinheiro eu compraria pra deixar exatamente o número exato eu acho que a gente vai precisar de um estoque logo, logo, né? porque pra gente fazer estoque aqui dos produtos não vendeu tanto cereal eu esperava que vendesse mais mas tá bom o primeiro dia e azeite e azeite azeite, azeite, azeite vamos seguir aqui pra gente fazer essas 25 vendas e ver o que que vai acontecer então bora abrir o mercado aqui pra gente pra gente ver o que que vai acontecer nesse objetivo aqui eu quero quero que a gente faça essas 25 vendas aí pra gente poder entender quais são os próximos passos do jogo bem provável que a gente vai ter mais produtos aqui eu acredito que a gente não vai ficar só nisso, né? mas vamos lá vamos fazer aqui a 24ª venda já já começamos o dia passando aqui no cartão 11 com 38 muito obrigado tenha um bom dia bom dia, senhorita um pão o que mais? um cereal dois cereais pega mais um pega mais um que eu faço precinho aqui vamos lá quatro cinco seis sete oito beleza ou seja agora a gente tem mais um objetivo comprar uma nova licença de produto usando o computador o que que seria a licença de produto? gestão ah, pra poder vender os outros itens água, queijo, café, ovo, leite e chá preto hum, eu vou, deixa eu ver 11 com 96 eu não tenho dinheiro pra comprar, né? será que o jogo quer que a gente pegue empréstimo bancário? mas eu ia fazer no final, no começo do dia, né? comprar uma nova licença o que que a gente vai poder vender? água queijo café ovos leite e chá preto e tem até é bom enfim vamos acabar aqui quatro trinta quarenta e cinco e seis é eu não sei se eu vou conseguir dinheiro pra comprar essa licença hoje, hein? tenho poucos itens eu queria comprar essa licença o quanto antes pra gente poder dar uma diversificada nos produtos, né? acho que a gente vai ter que pegar um empréstimo se a gente quiser fazer pagar cinquenta e sete dólares em quinze dias o juro não é tão alto, hein? o juro não é alto talvez realmente valha a pena vamos lá, um pãozinho de forma três e noventa e seis será que a gente faz um empréstimo? e chegamos no final do segundo dia e vamos fechar aqui pra finalizar o dia vamos dar uma olhada segundo dia continuamos com vinte e cinco clientes satisfeitos ou seja, cem por cento de aproveitamento a gente teve um lucro aqui de cento e oitenta e três oitenta e dois dólares e quarenta e sete centavos e vamos para o próximo dia e aqui, cara, a gente vendeu bastante ontem, hein? açúcar foi tudo que a gente tinha então, trezentos e dez dólares trezentos e dez ou seja, a gente precisa comprar uma nova licença licença de produto vamos comprar aqui tá comprada a nova licença comprar uma geladeira ou uma prateleira agora, no próximo objetivo, né? lógico, né? vamos comprar uma geladeira porque prateleira a gente tem trezentos e setenta e cinco ou duzentos a gente não tem grana pra comprar nenhuma ou seja, vamos ter que ir no banco fazer aquele empréstimo e torcer pra que não seja um agiota vamos lá no mercado já vamos comprar essa grandinha aqui porque, olha prefiro gastar mais e ter algo bom cadê ela? ah, tá aqui chega igual as encomendas aperta aqui pra abrir olha aí, ó ah, dá pra botar gosteando ali, ó olha aí, que bonitona, hein? comprar uma nova sessão usando computador pra expandir a loja cara, não preciso expandir agora sinto muito vou primeiro botar os produtos novos aqui dentro vamos lá chá preto leite ovos água queijo café escuro açúcar que a gente precisa comprar e eu não sei o que mais que a gente precisa comprar pão tem azeite tem cereal tem açúcar e massa deixa eu ver o que mais falta pegar mais um de cereal 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 tá saindo bem e aí a gente fica com quase todo o nosso dinheiro se foi, hein? vamos comprar aqui oitão de frete meu Deus do céu olha aí, meu vamos vamos colocar aqui as coisas no expositor quero pegar os produtos novo deixa eu ver aqui a massa massa pene ovos olha aí vamos botar ovos bem aqui em cima tem 12 mais um cereal aqui deixa eu completar o nosso leite também se é que leite cabe aqui tudo numa tá cheio botar embaixo aqui também deu duas de leite chá aonde a gente bota chá agora a gente bota aqui nessa que tá vaga né cabe tudo numa será? cabe cabe tudo numa show de bola água água na geladeira também né vamos botar água lá embaixo lá fazer o pessoal se abaixar pra pegar essa água queijo queijinho quem não gosta de um queijinho né e café vai vender muito café né vamos botar agora os os preços principalmente nesse produto novo 3,98 a dúzia do ovo 2,40 litro do leite e o queijo 3,40 água 2,66 beleza e aqui o que a gente tem novo é chá por 5,78 e o café 10,48 tá caro hein vamos cara vou botar mais alguma coisa aqui deixa eu ver acho que mais um queijo vamos vamos deixar mais um queijo e mais um ovo acho não é caro vamos lá deixar bem sortido um ovo aqui agora e mais um queijinho agora o mercado tá 100% tá pronto pra abrir e assim ficou o nosso mercado pro segundo vídeo aí pesada a gente tá deixando ele bem sortido e eu volto no próximo vídeo pra mostrar como foi o segundo dia de trabalho tá bom um abraço e até o próximo vídeo tchau tchau tchau